E agora mais um programa Peco do Melho no preto E estamos indo agora para o casamento Juscelino O nosso grande amigo Depois de 3 anos sem ver Vamos ao seu casamento Em Alto Gilo Em Connecticut Juscelino Todas arrumadas Lindas O sapato O sapato Lindo Aqui lá frente Marido de um vídeo novo Nossa, essa bolsa Bolsa nova, linda Vestido novo Tudo para você Tudo para você Espero muito melhor Desça a festa Foi longa a viagem E ainda temos uma hora e meia de viagem Sim Sim Viemos Vamos contar para você O nosso produto da China Quando você quiser viajar Para comprar um passe de ônibus Com valor de 10 dólares Vá para o cassino Com os chineses, obviamente Com os chineses Entrando no fundo Com os pagodeiros Do lado do banheiro Do lado do banheiro Não esqueceremos do banheiro E quando chegar no cassino Sim, você ganha 15 dólares de refeição E no fim Vende 10 dólares Seu ticket do cassino No fim Você não pagou nada Viagem de graça Viagem de graça E 15 dólares de comida Tirando o banheiro E os pagodeiros Está tudo em cima E voltamos Aqui a porta Diretamente Casório Para a gente Esperando Entrando no altar Sim O que eu achei Amém